Eu queria ser um poeta, mas um poeta eu não posso ser, porque um poeta pensa muito, eu só pensei em você. Beijão, feliz dia dos de amorados. Oi amor, eu quero te dizer que o meu coração é um mundo particular, onde só cabe um habitante, você. Begui meu amor, tô aqui na cabine Matu, tá pra fazer uma declaração pra você, coisa linda. Apaixonada, que todo mundo já sabe, então eu tô divulgando aqui em rede nacional que eu quero casar com você. Viu? Cheirinho, beijo, ó, eu quero beijar muito nesse São João. Beijo. TV. Oferecimento. Atacadão dos Eletros. Compre sem sair de casa. Acesse o nosso site. 25 Anos Projeta. Garantia de respeito a você. Mussilon. Único com probiótico. Pequenas barriguinhas, grande nutrição.